E aí galera, beleza? Aqui é o Dr. Control. Bom pessoal, no vídeo de hoje eu vim trazer uma notícia, uma notícia rápida que eu estava vasculhando aqui na internet e achei interessante compartilhar com vocês, que é com relação a placa de vídeo GT730. Então navegando aqui em uma página da internet, me deparei com esta notícia, achei bacana e decidi compartilhar com vocês. Bom pessoal, como muitos sabem aí, a placa de vídeo GT730, ela não é efetivamente uma placa de vídeo para jogos, tá? Ela não é uma linha gamer, né? Mas é uma placa que muitas pessoas, ainda nos dias de hoje, tentam fazer o investimento para rodar alguns jogos mais leves, tá? Mas o interessante é que a marca ASUS, ela acaba de lançar aqui, como diz nesse parágrafo, uma versão da NVIDIA GeForce GT730, que é uma placa lançada originalmente em 2014, então ela já tem aí alguns aninhos de vida. Essa placa gráfica continua a usar o mesmo GPU, né? Então o chip gráfico dela aqui, que é o GK208, de arquitetura Kiepler, que é uma arquitetura que não sofreu mais atualizações, ela caiu na lista aí de não ter mais atualizações de drivers, e ela conta com 384 núcleos CUDA, 902 MHz de velocidade, ou seja, o clock base dela, né? E pode chegar até 927 em modo Boost. Com relação à quantidade de memória, ela tem 2 GB, mas lembrando que tem versões dela que eu já encontrei de 4 GB, e de memória GDDR5, e hoje eu vou falar mais sobre isso. Ou seja, não é a solução ideal para quem procura uma placa gráfica para jogar ou minerar criptomoedas. Então, como eu disse, pessoal, é uma placa de vídeo que, de repente, vai te servir mais para jogar coisas mais leves, e trabalhar também, pessoal, com renderização, né? Para quem trabalha com edição de vídeos, ela pode sim auxiliar bastante, se você tiver um processador que não for tão potente assim, tá bom? Bom, e aqui abaixo ela diz que o que diferencia este modelo das originais é a presença de múltiplas saídas de vídeo HDMI 1.4B, compatível com o HDCP 2.2, de resolução máxima até 4K. Então, isso aqui é legal, pessoal, porque você vai poder conectar aí vários monitores, né? Nesta placa de vídeo, não que a GT730 comum já não consiga fazer isso, porque você tem lá a saída VGA, a DVI e a HDMI. Então, você pode ligar aí simultaneamente três monitores na GT730. Só que essa daqui vai contar com quatro portas HDMI. Então, para quem quiser conectar aí múltiplos monitores com uma qualidade já bem mais alta, essa daqui seria uma ótima opção, tá? Então, assim, ela apenas precisa de uma interface PCI 2.0, mas lembrando também que existem em GT730, tanto PCI 2.0 como 3.0, que vai ter uma largura de banda melhor, que vai te dar um melhor desempenho na questão de jogos, mas não aqui para o que a Asus está tentando focar, que é apenas trabalhar com múltiplos monitores. Tem um TDP de apenas 38 watts, então ela gasta muito pouco, ou seja, galera, então com este TDP, uma fonte de alimentação de apenas 300 watts, que seja aí com uma boa certificação, você já vai conseguir rodar todo o seu setup juntamente com esta placa. Ela tem um dissipador totalmente passivo, ou seja, não tem aquele ventiladorzinho, não tem a ventoinha, então isso faz com que ela se torne cada vez mais silenciosa. Tá, pessoal? A matéria que eu queria trazer em si é essa, tá? Eu vou lembrando que eu vou deixar o link na descrição. Agora já engatando esse assunto aqui da GT730, e já tirando a dúvida de algumas pessoas, se a gente for buscar, por exemplo, aqui no site do TechPowerUp, tá? Essa aqui é a versão que nós estamos nos referindo, que é do chip gráfico GK208, que tem aqui seus 384 CUDA Cores, ela tem aqui 32 TMUs, 8 ROPs, 2 GB de alocação de memória, já é do tipo GDDR5 e é 64 bits, tá? Então ela tem aqui todas as especificações, caso vocês queiram também analisar e verificar, basta vocês digitarem no Google aí o modelo dela, e do lado do TechPowerUp, que vocês vão visualizar estas informações aqui que eu estou mostrando na tela. Segundo aí, pessoal, a ASUS ainda não tem nenhuma data prevista para o lançamento dela, eles apenas estão apresentando essa proposta, mas ainda não tem uma data de lançamento, se isso aqui realmente vai pegar ou não, e também com relação ao preço, caso ela venha aparecer no mercado, ela vai estar em torno de 75 dólares, que daria hoje mais ou menos uns 400 reais, tá? Bom, se a gente for fazer, pessoal, uma busca dela aqui, por exemplo, no site do AliExpress, veja que nós vamos ter aqui uma coisa a se atentar, né? Porque quando você vai comprar uma GT730, não basta ser a 730 de 2 GB, você precisa verificar qual é o tipo de memória que ela trabalha, tá? Porque senão, você poderá ter sim uma perda de rendimento, de desempenho dela. Estou me referindo então ao tipo da memória e também a porta PCI, tá? Porque, como eu disse, tem a GT730 DDR3 PCI 2.0 e também tem a GDDR5 com PCI 3.0, que vai te trazer melhores resultados. Então, por exemplo, uma GDDR5 com PCI 3.0, você consegue rodar nos dias de hoje, por exemplo, aí um Fortnite, né? Mais ou menos aí aos 40 FPS. Eu estou fazendo essa comparação combinada com a plataforma Xeon, que é a que eu uso no momento. O meu processador é o E5-2620V3, que tem 6 núcleos e 12 threads. Então, com ele, eu sei que daria para chegar mais ou menos jogando no baixo, por exemplo, no Fortnite, como eu disse, aos 40 FPS. Se você quiser rodar ainda um CSGO, você vai conseguir uma taxa um pouco maior, tá? Também jogando no baixo, porque o intuito desse jogo não é a qualidade gráfica, e sim aí o FPS. Então, você vai conseguir, em média, aí uns 80 FPS. Outros jogos aí também, como, por exemplo, o Valorant, também você vai conseguir mais ou menos entre 50 e 60 FPS. Posso citar aqui o Eurotruque. O Eurotruque, que é um jogo um pouco mais leve, você conseguiria rodar ele, por exemplo, em Full HD, rodando entre 50 e 60 FPS. Um GTA V, né? Uma resolução um pouquinho abaixo do Full HD. Eu acredito que deva ficar ali no baixo, rodando mais ou menos aos 40 FPS, tá? Mas isso, se for a GT 730, de 2 GB, GDDR5, PCI 3.0. Então, se você comprar, por exemplo, uma dessa daqui, por 317 reais, com mais o frete de 55, provavelmente você não vai conseguir atingir essas taxas que eu acabei de falar. Por quê? Nesse caso, você precisaria de uma outra, que é um pouquinho melhor que essa daqui. Então, a que eles estão se referindo, pessoal, que a ASUS vai tentar lançar, é essa daqui, que já trabalha aí com o GDDR5, PCI 3.0. E pode ver que aqui no site do AliExpress, ela já está realmente um pouco mais cara. Essa aqui é da marca Yeston, tá? GT 730, que está aí em seus 455 reais, mais 25 reais de frete. Então, ela está um pouquinho mais cara do que essa, porque, como disse, as tecnologias aqui são completamente diferentes. Então, se você optar em comprar uma GT 730, eu indicaria que você comprasse uma com a tecnologia GDDR5 e PCI 3.0. Se a gente olhar aqui para baixo, a gente vai ver as informações, o clock dela, quais são as tecnologias usadas nesse modelo, que é um pouquinho melhor. Tá? Porque cada fabricante aí faz algumas modificações naquela placa de quando ela é lançada. Essa aqui, por exemplo, ela tem seus 14 nanômetros, tem uma litografia menor, que a gente sabe quanto menor essa litografia da microarquitetura dela, melhor o rendimento, melhor a capacidade dela de performar mais em seus jogos, tá? Mas tudo, pessoal, também depende para o que você vai usar. Porque, de repente, se você vai usar somente para renderização de vídeos, essa daqui, por exemplo, a DDR3, já vai te dar um bom resultado. Agora, caso você queira usar mais para jogos, aí eu já indico que você compre a GDDR5, tudo bem? Então, tem muita diferença entre a DDR3 e 5 na relação de desempenho. Mas, como eu disse, o que eu quis trazer, então, no vídeo de hoje, foi este lançamento que eles estão pretendendo fazer para múltiplos monitores. É que eu quis acrescentar isso, porque eu sei que muita gente vai perguntar, muita gente vai ficar com dúvida, porque, como eu sempre digo, tudo vai depender para qual finalidade você quer. Essa daqui, por exemplo, como eu disse, fazendo a comparação com ela, com a GDDR5, que é usada para jogos hoje em dia, essa aqui você vai ter aí um adicional, que vai ser as portas HDMI, que vai te trazer uma melhor qualidade gráfica também, na hora de visualizar isso em seu monitor. Tudo bem, pessoal? Então, é isso que eu queria trazer no vídeo de hoje. Espero ter esclarecido e espero que vocês tenham gostado desta notícia. Não deixe, então, pessoal, de curtir o vídeo, de deixar o seu like, que isso ajuda bastante aqui no canal. Qualquer dúvida que vocês tiverem, poste nos comentários, ative o sininho aí para você estar sempre ligado aqui no canal e também venha participar do nosso grupo do WhatsApp, onde eu deixo sempre nos vídeos o link na descrição. Basta clicar, entrar e ser feliz, beleza? Então, é isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui. Fica aí, meu forte abraço e até a próxima. Valeu!